podcast tênis Brasil com José Newton Dalsin. Pois é minha gente, Indian Wells com campeões totalmente inesperados, né? Muito bom pro tênis na final das contas, né? Cameron Norber não é aquele jogador todo, mas é, o tênis é bem aplicado, canhoto, usa bem essa arma, tá jogando o tênis direitinho, principalmente sobre a quadradura, aproveitou a sua oportunidade e ganhou o Masters 1000 em cima do Nicolás Basila Chivilli. E no feminino, olha que bela campanha da Paula Badosa, uma tenista guerreira que tem muitos recursos técnicos, costa obviamente mais do piso lento, se saindo muito bem, ela que já se esperava muito dela na Espanha, né? Até no blog de hoje, se vocês derem uma lidinha lá, eu conto a história da depressão que ela sofreu, porque ela começou a sua carreira juvenil muito bem, foi campeã juvenil de Roland Garros, mas aí a cobrança, a pressão acabou impedindo que ela subisse rapidamente no ranking, né? De qualquer forma, agora a Paula Badosa, uma grande vitória em cima da vitória Zarenka, Zarenka teve o jogo na mão, né? Saque pra ganhar a partida, não conseguiu, muito bom para o tênis. E esses resultados, isso é coisa muito importante, deram uma grande agitada aí na reta final das vagas para os dois finais, né? Tanto o de Turim, masculino, quanto o de Guadalajara, o feminino. O masculino, olha, tá praticamente, as seis primeiras vagas estão praticamente decididas, Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Izverev, Rublev e 99% Matteo Berrettini estão com a vaga no torneio, né? Muito bom ir pra Itália que já tem o Berrettini garantido. E as duas vagas restantes estão numa grande batalha aí, né? O Casper Hood, o Urcax, né? Que é um jogador muito bom nessa fase de quadras duras que nós temos aí nesse finalzinho de temporada, o próprio Nori, o Sinner, né? Que é um jogador forte e até o Eliassime aí que se der uma grande oportunidade aí, ele pode até ainda ameaçar os melhores. E isso, minha gente, vai forçar todo mundo a ir pra quadra, né? Nesta semana, que são só torneios 250, o Sinner está lá na Antuérpia, aliás, é o Cabeça 1, pra tentar ganhar o torneio e garantir mais alguns pontos importantes. E pra semana que vem, olha, vai todo mundo, praticamente todo mundo em Viena, tá lá o Rudy, o Urcax, o Eliassime, o Sinner, todo mundo se inscreveu pra Viena, o ATP 500 aí, obviamente pontos extremamente importantes, só mesmo o Chapovalov dos 15 primeiros que resolveu jogar em São Petersburgo e não lá em Viena. E, obviamente, a decisão mesmo vai rolar em Paris, em jogo em mil pontos, muito importante, então muita coisa pode até acontecer, até uma vaga totalmente inesperada aí, sei lá, de repente, um título, tanta surpresa nessa temporada, né? Então, é um título completamente surpreendente e pode elevar um desses jogadores que não estão hoje bem cotados, vamos dizer aí, um Schwarzman, um Garim, um Pablo Carrinho, né? Que na quadradura se vira bem, lá o Paris é uma quadradura lenta, coberta, podem dar uma arrancada final e ainda pensar numa vaga, numa vaga para o Finals. E isso também acontece com as meninas, né? Nós temos aí com a Barty, a Sabalenka, a Krijsikova e a Pliskova, as quatro já garantidas no Finals de Guadalajara, restando aí, portanto, quatro vagas e justamente também esses torneios, e o feminino só tem mais duas semanas de temporada, esses torneios são extremamente importantes para decidir alguma coisa. A Silviatec, a Sakari, a Muguruza, a própria Badosa, a Jabiur, estão todas concorrendo, né? A Osaka ficou para trás, ela não tá prevista jogar qualquer um desses torneios finais, então, tô achando que a Osaka não vai realmente lutar para entrar na lista das oito primeiras classificadas, seria uma pena, deixaria o Finals bem mais interessante. Então, como eu disse, Sakari e Muguruza e Jabiur, as três estão agora em Moscou nessa semana aí, de olho num resultado aí que possa lhe dar pontos importantes nessa reta final. Na outra semana, o feminino ainda tem um torneio em Corna Maiur, em que a Sakari, a Jabiur e a Bencid estão inscritas, será que é onde a Badosa deve jogar também? Não, a Badosa está inscrita em Clube na Pocah, é um torneio lá na Romênia, é um torneio que, inclusive, a Raducano, a gente recebeu convite para jogar esse torneio, a gente não sabe nem se ela vai, enfim, tá todo mundo aí na luta para as vagas, para as vagas do Finals, masculino e feminino. O Tênis Brasileiro também continua com bons resultados, boas semanas, a Bia volta ao Top 100, a Luísa quase chegou ao Top 10 semana mesmo sem jogar, o Felipe Merigênio foi muito bem no Challenger lá de Santiago, ou seja, o Tênis Brasileiro continua com bons resultados e, por isso, o podcast dessa semana convidou para conversar com a gente, Jaime Ossins, o capitão da Copa Davis, que vai falar, obviamente, de Copa Davis, mas também das perspectivas do tênis masculino e feminino brasileiros. Jaime Ossins, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast Tênis Brasil, é uma grande honra falar com você aí direto, Estados Unidos, na Flórida, onde você faz um trabalho espetacular com o Monte Verde e, obviamente, também agora como capitão da Copa Davis. Boa noite para você, Jaime. Boa noite, Zanilto, sempre um prazer estar batendo papo aqui com você, botando as novidades em dia, tendo essa oportunidade aí de estar falando um pouquinho sobre tênis. Jaime, tivemos aí a nossa vitória no Líbano, né, o Líbano que não é uma grande potência no tênis, mas acho que o grande fato aí foi a renovação praticamente completa da equipe brasileira, obviamente, se você me parece aproveitando muito bem o momento, renovou o time tanto de simples, com Orlandinho, o Luz e o Felipe Merigene jogando simples, Merigene que havia estreado em duplas, né, em 2020, agora conseguiu jogar simples, depois tivemos também a estreia do Rafael Matos como duplista e até o Putinelli que foi de reserva acabou entrando e experimentando a Copa Davis, já o placar definido, né. Então eu queria que você fizesse uma grande avaliação, claro, da vitória, mas principalmente do que você viu nesses nomes, novos nomes do tênis brasileiro. Olha, Arzento, eu acho que quando saiu o sorteio e veio como confronto o Líbano, como você falou, é um time que não tem a tradição da Copa Davis e eu achei que era um momento oportuno de dar uma renovada no time, experimentar novos jogadores, já veio acompanhando o Felipe faz tempo, jogou já a Davis contra a Austrália e deixou uma impressão muito positiva naquele confronto junto com o Demolinero, vencendo a sua partida na dupla. O Orlando também veio tendo bons resultados em Challenger, ele vinha de uma sequência boa. O Rafael Matos já era um jogador que eu já vinha olhando há algum tempo nas duplas. A gente tem aí o Bruno e o Marcelo, mas pô, não precisa se esconder de ninguém, mas os dois já numa idade bem avançada, não sei quanto tempo eles ainda pretendem jogar tênis, então é uma, pensando lá na frente, você tem que começar a fazer essas renovações, de se chamar jogadores novos, principalmente o Rafa que estava se dedicando muito mais à dupla e tendo bons resultados, então achava que era um momento oportuno para ter essa convivência de mais próxima com ele. O Putinelli é um jogador que vem crescendo, vem tendo bons resultados, agora de novo mais um bom resultado, você final de um charge perdendo para o Felipe, mas é um jogador que já merecia essa convocação. Então acho que foi um confronto muito bom para fazer isso. E lá a semana foi ótimo, acho que apesar de conhecer o Orlando há um bom tempo, o Felipe também há um bom tempo, era uma boa oportunidade de ter essa convivência mais próxima com o Rafa, com o Putinelli, o Demo já conheço há mais tempo. E eles se portaram muito bem, acho que dentro, você sabe, é uma competição diferente, é uma competição especial e apesar de ser um confronto que na teoria a gente tinha um favoritismo grande, na prática você sabe que pode acontecer qualquer coisa. Então era um jogo que ia jogar fora, tinha pressão de jogar fora e eles se portaram muito bem. Acho que o Felipe estreando na simples teve um bom jogo, já também uma boa vantagem sair com um a zero quando o Orlando entrou, soube administrar bem alguns momentos ali que estava um pouquinho mais nervoso, normal, uma estreia de Copa Davis, principalmente ali no segundo set, soube administrar isso, abrindo ali a porta para o Felipe depois vir com bastante confiança. E a dupla, o Rafael também jogou muito bem com o Demo, o Demo ali o jogador mais experiente, dando assim também um pouco mais de tranquilidade em alguns momentos ali para o Rafael e ele, na hora que precisou, ele compareceu. Ele deu bem o serviço, que era o que esperava, na frente ali também fez a parte dele e foi muito bem. E aí com a vitória já consolidada teve a oportunidade de fazer o Putinelli estrear. E, poxa, foi melhor do que eu esperava, até o adversário, o Zumbi, me olhava para a gente e falava, poxa, ele não vai me dar nenhum ponto, ele chegue em todas as bolas, mas o cara não erra uma. E ele ali se manteve sólido, se manteve firme e fiquei bastante contente com a resposta de todos os convocados. Pô, muito legal também, né, Jaime? O que a gente sentiu, né, vendo aqui pela internet os jogos, a emoção do Orlandinho, né, jogando, né, ele estava precisando realmente de um grande resultado, ele vem evoluindo de novo na carreira dele, que é importante. O Meligenio, como você falou, já com experiência, mas o Felipe também tem aquela coisa de carro, o jogo dele ficou duro de repente, ele precisou da volta por cima, então a Davis, como você disse, é muito diferente de jogar a Davis, mas ela testa muito o emocional, né, a preparação psicológica do jogador. É, exatamente, é exatamente, por isso que eu achava que era um momento bom para fazer essa estreia de alguns jogadores, justamente para sentir como eles se comportariam nessa situação. E eles já se conhecem, eu acho que o que ajudou também era um time novo e que eles, os jogadores, já se conheciam há muito tempo. Estão jogando juntos os torneios, vários torneios que eles estão viajando juntos, então isso trouxe um ambiente muito legal também para a Copa Davis. E acho que isso é importante, você, quando você está construindo um time, você ter essa sinergia entre os seus jogadores ajuda muito. E isso daí foi, assim, para mim foi bem claro, desde o primeiro dia, assim, o ambiente estava muito legal, nos treinos eu ia sentindo dia a dia como cada um se comportava, qual que era a resposta que eu tinha, de repente, em um dia de um treino um pouco mais puxado, como é que eles se sentiam. E também foi, acho que, uma oportunidade de estar perto deles, estar próximo deles e conversar um pouquinho até sobre a carreira deles, o que eu acho que eles deveriam almejar aí para o futuro. É, eu acho que é extremamente importante isso, né, Jaime? Você com a tua enorme experiência de circuito e de Copa Davis, né, você foi brilhante nos dois lados aí, acho que você realmente pode contribuir muito para esses garotos que estão aí no momento chave da carreira, né, estão dando a volta, tentando chegar ali nos 200, daqui a pouco estão jogando aí torneios maiores e eu acho que potencial em eles eu vejo muito. É, e foi justamente isso, sabe, acho que a gente tirou ali alguns dias, alguns momentos de ter uma conversa até nem tanto de Copa Davis, mas conversa sobre a carreira de cada um deles. Eu venho acompanhando, hoje em dia está muito fácil de acompanhar pela internet, então você consegue ver praticamente todos os torneios online ali e ver o jogo ao vivo, então eu vim acompanhando eles e então eu já sabia como é que estava o estilo de cada um. E aí batei um papo, sabe, até para ajudá-los um pouquinho indo para frente, né, e de dar uma direção e do que eu achava para o que cada um precisava fazer para dar esse pulo aí mais para frente. Aliás, nesse time aí você está tranquilo, né, se você tiver contato com o seu time, porque dupla não falta, né, o Rolandinho com o Merigene, o Merigene com o Matos, o Demolino, ali sobra duplista nesse time aí, né. É, é bom, é bom porque, pô, eles têm, tem, tem, tem um bom resultado e com diferentes parceiros entre eles, né, isso que é o mais importante entre os brasileiros. Então isso ajuda, e cada um com seu estilo, cada um com estilo diferente, isso que é legal, acho que a gente tem uma possibilidade de pensar em algumas formações diferentes para a dupla que podem dar bons resultados. Obviamente nós estamos aí, fomos, graças a Deus, qualificados para o qualificatório que deve ser ali no finalzinho de fevereiro, começo de março de 2022, ainda não sabemos com quem, né, o sorteio ainda vai rolar, mas, obviamente, vamos pegar aí um país bem mais forte do que o Líbano, então, na minha impressão, Jaime, é que você pode e deve retornar aí com o Thiago, ou os Thiagos, né, vão ter o Thiago Wilde e, principalmente, os mineiros, Bruno e o Marcelo Melo, se eles estiverem, obviamente, dispostos a jogar com a Badeiros. Quer dizer, acho que isso ainda não podemos abrir mão da experiência desses jogadores, né. Bom, é, Daniel, Tom, é, com a Badeiros é muito de momento, é lógico que eu acho que você tem que usar jogadores experientes, mas eu acho também que é muito de momento. A gente tem aí um bom tempo ainda para o próximo confronto, muita coisa ainda pode acontecer, a gente tem jogadores, como você mesmo citou ali, com potencial que pode ser desenvolvido e aprimorado e trazer melhores ainda resultados para o Brasil. Eu fico contente de saber que, pô, tem uma, como se fala, uma possibilidade de estar colocando diferentes jogadores. O Thiago Monteiro, apesar de novo, é um jogador bastante experiente, que já está no circuito há algum tempo, eu sei do potencial dele, a gente conversa bastante ali, principalmente ali na Olimpíada, a gente pode conversar um pouquinho mais, até sobre os confrontos de Copa deles, o que se espera para os próximos confrontos. O Marcelo e o Bruno também são os jogadores mais experientes que nós temos hoje no Brasil, também, boas conversas, que sempre são bem produtivas. E o Thiago Wilde também, pô, é um potencial incrível, que, aos poucos aí, quem sabe, ele consegue encontrar o seu melhor tênis. Eu acho que o negócio da pandemia, ele acabou perdendo um pouco o bonde ali, que ele vinha numa ascendência muito importante, jogando a Copa deles com a história, jogou muito bem, e vinha de um título de Santiago, e dentro daquela parada, a torcida fica para que ele volte a jogar de novo, bota a cabeça aí mais tranquilidade e jogar, se preocupar só com o tênis. o Felipe, aí toda essa nova garotada que vem surgindo também, com um grande potencial de estar nas próximas convocações. Como eu falei, eu gosto de esperar um pouquinho mais, é ótimo saber que eu posso contar com todos esses jogadores, sempre me deixaram bem claro do comprometimento que eles têm e a vontade que eles têm de jogar uma Copa deles, e isso que é bom. E aí, aproveitar o momento, saber o momento que a gente tiver melhor ali, e aí acabar fazendo parte dessa equipe. Uma boa notícia para você, eu vejo, é o fato que tanto o Monteiro, como o Wilde, e obviamente os lupistas mineiros, principalmente, mas também o Demo, o Rafael Matos, são jogadores que hoje se adaptam bem melhor ao piso duro, hoje nós não estamos só dependendo de Cybro, claro, muito melhor jogar do Cybro em casa, mas se de repente tiver que sair com um país não muito forte para jogar na quadradura, hoje nós temos alguns jogadores com essa maleabilidade, não, Jair? Sim, sim, eu acho até que a gente tem muito mais, assim, um leque muito mais aberto, eu lembro na época que eu jogava mesmo, quando a gente jogou contra o Uruguay, jogamos no piso, no carpete, em Brasília, contra a Austria, jogamos no carpete, em São Paulo, então, acho que a gente também tem essa possibilidade, mesmo quando jogar em casa, jogar no piso duro, eu não discreto essa possibilidade, não, depende muito do outro país que nós vamos jogar, mas tem essa possibilidade também, saber que a gente tem um time, temos jogadores que podem jogar bem, tanto no piso duro, como no sábio. Jair, aproveitando esse embalo todo de falar de tênis masculino, primeiramente, vamos falar um pouquinho do tênis moderno, do tênis que se joga hoje, do que nós estamos vendo aí na televisão, os três grandes nomes, hoje praticamente ali, dando um espaço maior para os novos nomes, e isso nos permite ver como é que está esse nível internacional, como se joga o tênis hoje diferente, um jogo muito físico, obviamente tem que ter técnica, e também muito mental. Como é que esse perfil do jogador hoje para você, que você que está aí também nos Estados Unidos, que também procura eternamente o seu novo nome, o seu novo grande nome, como é que é o perfil do tênis profissional masculino de hoje? Olha, eu acho que já há algum tempo, já há algum tempo o tênis vem mudando, o tênis vem se tornando muito físico, muito físico, o preparo físico mudou demais, hoje você pega todos, a maior parte dos jogadores, sabem jogar bem, batem forte, são agressivos no fundo de quadra, pouca variedade de jogo, e muito, muito físico, são horas e horas correndo, de um lado para o outro, batendo forte, eu às vezes assisto alguns jogos, e acho que estou vendo o mesmo jogador, é o replay de ontem, parece que eu estou vendo o mesmo jogador, e isso para mim, eu não sou muito fã dessa parte, mas eu acho que a parte física se desenvolveu muito, e se deixou a parte técnica um pouquinho para trás, então, por isso que eu acho até que jogadores como o Federer, que tem 40 anos, consegue ainda, às vezes que joga, consegue resultados, porque ele se sobressai nessa parte, o físico ele está atrás, já não tem o físico de antes, só que tem uma habilidade, e um leque de opções, de jogadas, que os jogadores atuais não têm, o Djokovic é uma máquina, para mim é uma máquina de correr, de rebater bola, é difícil de você achar, não vejo assim um ponto vulnerável no jogo do Djokovic, e o Nadal é um animal, o Nadal é um animal que é forte fisicamente, esse é o que tem esforça, forte fisicamente, mentalmente é outro colosso, foi a primeira vez, aliás, que eu vi o Nadal perder um jogo mental, foi com o Djokovic em Roland Garros, esse último jogo em Roland Garros, que foi o que era, acho que, um dos melhores jogos dos últimos anos, que eu assisti, assim, uma bola melhor que a outra, um golpe melhor que a outra, e pela primeira vez, eu vi o Djokovic ganhar no mental do Nadal, ser mais forte mentalmente do Nadal, então assim, eu vejo o tênis hoje muito físico, eu gosto muito dos spas, gosto de jogadores, que tem uma variedade melhor de golpe, que às vezes acabam usando um pouco slides, mas tem jogadores aí com o Sinner, essa geração italiana está muito forte, eu ainda acho que o Djokovic tem ainda lenha para queimar, ainda durante algum tempo, para esses jogadores começarem a poder superar o tênis da serve, e o Medvedev, que é um maluco que a gente precisava, o Medvedev é um maluco que a gente precisava, tendo circuito, o Medvedev é equilibrado, toda hora que eu assisto ele jogar, toda vez que ele vai bater a cadeia, eu acho que ele vai errar, toda vez, impressionante, ele bate uma maneira tão diferente, toda vez que eu olho, eu acho que ele vai errar, só que o cara tem uma confiança incrível, e está num momento muito bom da carreira dele. Esse é o perfeito winning ugly, do Brad Gilberto, o cara que joga feio e ganha. Ele está na bola, toda a bola, não alisa uma, mas é impressionante, toda vez que ele vai bater na bola, eu acho que ele vai errar, e ele não erra uma bola, está muito sólido, muito confiante. Aliás, Medvedev é o perfeito exemplo, até para a minha próxima pergunta para você, porque a gente está vendo a importância, com essa lentidão do circuito, que enaltece o físico, e todo mundo jogando tecnicamente muito parecido, a parte mental tem um peso gigantesco, nessa altura do campeonato, então até entrevistamos psicológicos aqui, uma psicóloga aqui outro dia no podcast, a Renata Jays, e ela falou muito isso, que a necessidade de hoje, se começar o trabalho psicológico no tenista, já no juvenil, não sei se você concorda, e como é que é isso aí nos Estados Unidos? Olha, a parte psicológica sempre foi, não é agora, mas sempre foi, uma ferramenta muito forte dentro do tênis, o tênis é um esporte individual, se o tênis não for forte de cabeça, ele vai estar sempre correndo atrás, eu já me cansei de ver, desde a época que eu jogava, desde a época que eu era juvenil, jogadores que tecnicamente não eram tão bons, só que mentalmente eram muito fortes, e eram difíceis de se bater, e isso foi, continuou, a única diferença que eu vejo, é que hoje está se falando muito mais disso, hoje está se comentando muito mais, essa parte mental, coisa que antes de repente não se comentava tanto, mas a gente sabia desde sempre, que era um fator muito importante, dentro de um tenista, do perfil do jogador profissional, a parte mental sempre foi muito importante, quando a gente captou, jogadores da nossa época, o Muster, que era um cara mentalmente, forte para caramba, fisicamente forte para caramba, e tecnicamente não era um tenista tão habilidoso, só que era um cara que mentalmente, fisicamente era muito forte, a gente tinha, vários jogadores às vezes, que eram talentosos, habilidosos, que mentalmente não eram tão bons, o Lendl era uma fortaleza, O Lendl era um cara, era uma máquina, era um exemplo de uma máquina, era uma máquina, mentalmente e fisicamente, então você pega, desde essa época, sempre foi um fator importante, que nunca se deu tanta ênfase, como tem na mídia hoje em dia, de falar nessa parte mental, talvez até pelas declarações da Osaka, a situação que ela viveu, e tudo mais, ela acabou abrindo uma brecha, muito grande para isso, mas a gente sempre achou, e sempre construiu isso, que a parte mental é importante, é importante na formação de um atleta, e eu sempre, eu falo que, você ensina o jogador, você ensina os golpes, você ensina a técnica, você ensina partes de estratégia, agora, ele é vencedor, ou não é vencedor, isso é da natureza dele, o atleta nasce vencedor, então sabe, então às vezes você pega caras limitadas, só que eles são vencedores, são vencedores e vão chegar lá, então é por isso que eu não sou muito, essa coisa de, ah não, esse menino joga muito, espera, vamos com calma, porque às vezes esse menino joga muito, vai passar dois, três anos, o mental dele não é tão bom, e ele vai desaparecer, como já vi vários, vários, vários jogadores nessas situações, que tecnicamente eram muito bons, e acabaram parando, e não se consolidando, porque mentalmente não eram tão bons, então acho que essa parte sempre foi uma parte muito forte na formação de um atleta, só que hoje está se falando muito mais, e hoje tem muito mais, assim, profissionais, se direcionando mais para essa parte de psicologia esportiva. Jaime, o tênis brasileiro também está numa hora especial em relação às meninas, né, ah lá, a medalha de bronze espetacular da Laura Pigossi e da Luísa Stefani, depois a Luísa dá essa arrancada espetacular de tuplas, chega aí, hoje chegou quase tão pertinho do top 10, né, que seria uma realidade decepcional até para ela que está lá acamada ainda, né, mas quase chegou no top 10, de qualquer forma, uma jogadora que mostrou uma evolução em todos os aspectos muito grande, agora a Bia volta a jogar um tênis muito bom, volta ao top 100, deve jogar, voltar a jogar os grandes lãs, ou seja, o tênis do menino está num momento brasileiro espetacular. o que é que nós temos que fazer para não perder esse momento, para motivar as meninas, as novas meninas a entrar no tênis e ter esse espírito de luta que é tão necessário? Olha, eu acho que não existe uma forma, é difícil, você pega aí países com um investimento muito grande que estão penando para conseguir trazer jogadores, pega os próprios Estados Unidos, os próprios Estados Unidos há quantos anos eles estão aí na luta, tentando, quando o Agassi e o Sampras pararam, trazer aí novos fenômenos, não é simples assim, eu acho que, poxa, Luísa, nossa, deu uma dor no coração de ver ela no S-Open, acontecer aquilo, a lesão, eu não tenho a menor dúvida que se ela não tivesse a lesão, ela já estaria entre as dez melhores do mundo, ela vinha numa ascendência muito grande, tinha muitas chances de ganhar o S-Open, a parceira HB encaixou assim muito bem no jogo da Luísa e foi uma pena assim muito grande, agora está nessa fase de recuperação, torcer muito para ela que ela se recupere o mais rápido possível e volta 100%. A Bia mostra muito feliz com ela de estar entrando em tracete de novo, o S-Open é uma guerreira que vem lutando com lesões ao longo da sua carreira, diferentes tipos de lesões e impressionante como ela sempre consegue manter o otimismo, manter a sua garra e dar uma volta por cima e começar um ano praticamente com zero pontos e estar chegando agora no final do ano entrando entre as 100 primeiras, é formidável, mostra a capacidade que ela tem, a qualidade que ela tem como jogadora, a Carol, eu acompanho ela há muito tempo, adoro a Carol, é formidável, é lutadora, é briguenta dentro de corrida, é carniça, gosto muito dela, torço para que ela encontre seu melhor tênis, seu melhor tênis, a Laurinha, acabei tendo mais contato com ela na Olimpíada, é impressionante como ela é pilhada, a energia que ela coloca em quadra, a densidade que ela coloca em quadra, aliás, acho que foi um casamento perfeito ali das duas, sabe, na dupla, o resultado não foi à toa, encaixou muito bem, uma intensa e a outra um pouco mais centrada e acabou levando a unidade em mãos, acho que é um momento ótimo que a gente está vivendo no tênis feminino que tem que ser aproveitado, agora, como? Essa é a pergunta, acho que cada uma tem o seu treinamento, a Laurinha na Europa, a Luísa aqui nos Estados Unidos, cada uma seguindo aí o seu caminho junto com os seus treinadores, mas sem dúvida nenhuma, acho que a gente está vivendo um momento muito bom no tênis feminino. Aliás, Jaime, claro, você ainda não treinou nenhuma menina na tua carreira, que eu me lembro, pelo menos, mas o tênis feminino está num momento espetacular, o internacional, quero dizer, muitas vezes, como foi agora bem o caso de Indian Wells, se sobressaindo em relação ao masculino, coisa que, não tem porque eu voltar lá para a época da Martina Navratilova, Chris Everton e Steph Graff para lembrar quando é que o tênis feminino chegou a ser mais importante ou ter mais atenção do que o tênis masculino, e essas meninas novas, todas aí, no caso do West Open, por exemplo, chegou muito perto disso, claro que lá tínhamos o Djokovic tentando o Grand Slam, não era tão fácil, mas atenção enorme e, mais importante de tudo, com grande qualidade, acho que o tênis feminino nunca foi tão bem jogado em termos de qualidade técnica, como é que você vê isso? concordo, concordo com você, acho ótimo, acho ótimo, são caras novas, são meninas novas, com uma técnica e um leque de golpes grande, que realmente trouxe um interesse muito grande do público, pude ali acompanhar o West Open de perto, as duas ali, a sequência que elas vinham tendo, aliás, até aproveitando a oportunidade, uma decisão equivocada da Raducano, de trocar o treinador, na minha opinião, equivocada, ela deveria ter dado um tempinho a mais, para ver como é que seria a sequência de torneios, acho que acabou prexucando muito essa, ela vindo do anonimato para o estrelato e sabe, muitas fotos, muitas propagandas, muitas coisas sociais, muitas coisas de troca de técnicas, eu acho que isso acabou, pode simplificar ela, a Hernandes um pouco mais focada, tem jogadores, a espanhola agora, que ganhou em Diaz também, eu já tinha assistido ela jogar, uns torneios antes da Olimpíada até, já tinha gostado bastante de ela, ele é uma tenista mais experiente, eu acho que são jogadoras novas que estão trazendo esse interesse no tênis feminino, porque no máximo a gente sempre estava acostumado, Nadal, Federer, Djokovic, Nadal, Federer, Djokovic, meus últimos grandes lances, quem ganhou? Então, você quando tem um esporte, caras novas, sempre traz um interesse maior, e caras novas, jogando um tênis de esporte, um tênis bonito, uma garra, um carisma muito legal, eu acho que sem dúvida nenhuma, traz um atrativo muito interessante para o tênis feminino. E muito legal, já me ver, dando drop shot, indo para a rede, dando slice, Bart, a Jabiru, a Maria Sacária, jogadores de diferentes qualidades. Você citou uma, agora que eu sou fã de carteirinha, já há muito tempo, que é a Bart. Ah, também. A Bart, para mim, eu sou fã dela, adoro o jeito que ela joga, adoro como ela se posiciona fora da quadra, tive a oportunidade de vê-la de perto, agora na Olimpíada também, acompanhar os trens e tudo mais, ela é aquilo que ela mostra em quadra, não tem uma pessoa que não goste dela, não tem uma pessoa que não goste dela, até no circuito, olha, é difícil, no tênis feminino, as meninas se gostarem, elas são muito rivais, são muito competitivas, mas eu vejo que ela é uma unanimidade, sabe, ela joga um tênis bonito, saca bem, boleia bem, usa um slice, é agressivo, uma variação de golpes incrível, eu sou fã dela. Jaime, preciso colocar você no fogo, pelo menos agora no finalzinho, com duas perguntas importantes. Primeira, você como treinador, como jogador que você foi, treinador que você foi, e agora é um técnico Copa Davis, você é a favor ou contra o treinador interferir a partida, dar instruções para os jogadores, vamos lembrar aí os casos, se dissipar as recentes. Olha, eu sou a favor do treinador poder participar mais, de uma maneira legal, eu acho que eu sou a favor, o tênis é o único esporte que a gente ainda está nessa de que, ah, não pode dar instrução, todo mundo sabe que os treinadores dão instrução, eles passam os sinais, eles dão algum toque, em alguns momentos, o porquê não de deixar participar mais, eu acho que isso vai, primeiro, valorizar muito mais o treinador, valorizar muito mais o trabalho dele, eu lembro muito bem, agora vai me fugir o nome do treinador, daquela, da tenista, ai, agora vai me fugir um pouco o nome, que eu tive a possibilidade de assistir alguns jogos, ela é dali do, não lembro se é do Uzbequistão, agora me fugiu um pouco o nome dela, mas o treinador, eu me lembro que nessa época eu estava fazendo transmissões dos jogos, ele entrava em quadro, ele dava uma aula de tênis, era impressionante, quando ele entrava em quadra, as coisas que ele falava, eram perfeitas, perfeitas, isso enaltece a transmissão, porque você está transmitindo, o público está ali olhando, uma oportunidade de aprender, de ler o jogo, de entender o jogo, incrível, que, isso aí tem que acontecer, eu acho que está muito atrasado, essa parte do tênis, não tem isso, mas infelizmente, enquanto os jogadores tops, não quiserem essa mudança, não vai acontecer, porque o tênis é assim, quando o jogador top quer, muda, quando não quer, não tem essa mudança, e eu acho que seria importante, porque isso ia dar uma valorização no trabalho do treinador, eu acho que isso é fácil de estruturar, você faz ali, não pode entrar qualquer um, porque eu acho que a preocupação que ele tem é que começa a ter pai de tênis, que quer entrar na quadra, para ser treinada, não, você tem que pôr uma regra, crie uma regra básica ali, para o treinador estar rápido a entrar, tem alguns requisitos, que ele precisa ter, e profissionalizar isso daí, eu acho que isso para o público, e para o jogador, ia ser importante, porque muda, você pode mudar o jogo, através de uma orientação, ali num momento delicado, num momento importante, você pode, você tem essa capacidade de mudar o jogo, eu acho que isso deveria ser, eu acho que ia ser melhor que o tênis, o nível dos jogos ia ser melhores, e para o público também, ia ser uma experiência diferente. Muito bom, e Copa Davis, essa nova Copa Davis, foi criada aí, com essas diferenças todas, diminuição de setes, perdeu aquela história do mando de jogo, as finais acontecendo tudo no mesmo lugar só, este ano até eles dividiram em três países, a primeira parte da fase final, só que deram tanto azar, que colocaram uma sede na Áustria, e o time não vai jogar, mas enfim, há uma nova regra para a Copa Davis, milhões de críticas, por sorte, alguns dos grandes jogadores, como o Nadal e o Djokovic, que aliás hoje acabou de dizer que vai jogar de novo, eles estão entrando, entraram pelo menos, o que salvou um pouco a sua história, mas me conta você, que jogou tanta Copa Davis, o que você acha desse novo regulamento, e se você não gostar dele, existe uma chance de mudar, o que você ouve nos bastidores? Olha, eu não sei sobre essa chance de mudar ou não, realmente isso daí eu não sei, é uma maneira totalmente diferente, do que a gente estava acostumado, você, primeiro, eu acho que a mudança mais forte é a mudança de melhor de 3 sets, que antes eram disputadas melhor de 5 sets, e melhor de 5 sets sempre, os jogos podem ter reviravoltas, é outro jogo de tênis, é muito diferente, numa melhor de 3, a coisa é mais rápida, você não tem muito espaço para começar a amar o jogo, você não tem muito espaço para dar bobeira, você tem que estar esperto desde o início, você já não tem mais tanto aquela vantagem, vai do país sede, escolhendo algum lugar, como a gente fazia, por exemplo, no Brasil, no calor, no saiba, no jogo lento, que a gente queria jogos longos, não existe mais isso, agora é melhor de 3, então você quer um pouquinho isso, não tem mais aquele negócio de jogar com o físico, você não tem mais aquele negócio de ter a vantagem, é lógico, nesses confrontos, sim, na parte da qualificação ainda tem, aquele negócio do país sede, mas quando vai para a fase final, que se joga nesse ano, agora estão jogando 3 países diferentes, você perde um pouquinho aquele negócio da vantagem de se jogar em casa, de você ter jogos, por exemplo, quando a gente tem na nossa época, Brasil e Alemanha, Brasil e Itália, mesmo Brasil e França, que a gente tinha a quadra lotada, você ter ali aquela torcida inteira trouxendo para você, isso a gente perdeu um pouquinho, agora é tudo concentrado no mesmo local, onde você não vai ter mais, por exemplo, um jogo de repente, você pega no Brasil e Itália, ou você jogando na Alemanha, é uma situação diferente, e os jogadores têm que se adaptar a essa mudança, vamos ver, a gente teve, infelizmente, o problema da pandemia, que acabou tendo a sequência da Copa 10, para ver como é que seria, o primeiro ano, teve aquela experiência, onde alguns jogadores se clamaram, outros gostaram, enfim, eu acho que ainda está em uma fase de ver, de se ter um pouquinho mais dessa experiência, e de ter um pouquinho mais de ideia de o que falar. Jair Mancins, capitão da Copa Davis, com grande sucesso, muito obrigado pela tua atenção aqui no podcast Tênis Brasil, contar aí com, sempre as suas opiniões aqui com a gente, que é muito importante você ter essa visão global do tênis, que tanto agrada a todos nós. Obrigado, muito boa sorte, grande trabalho aí na Monte Verde Academia, na Flórida, um abração para você. Valeu, eu que agradeço, José, pelo convite, um abraço a todos aí, sempre gostoso bater um papo, falar sobre tênis, abraço aí para vocês. Este foi o podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalsim.